Aí galera, só faz isso quem realmente ama. Eita, desperdício de xampu, hein? Outro com um meio já tem um grão descido, galera. Já tem uns dois grãos. Alguém já viu isso? Eu não sabia. Arriado não, já senti o um meio lá. Agora, arriado, o grão arriado nunca vi não. Aí, garanhãozinho filé aí, ó. Aí, ó. Me dou o grão já, galera. Filma aqui. Vai dizer que eu não estou mentindo. Olha o grão aqui, ó. Pega ali, filha. Escovinha. Pega ali, filha. Escovinha, papai, olha no chão. Escovinha. Escovinha. Olha lá, ó. Lá perto da bola. Pão. Pão. Pão! Pão! Eu te conheço, Deus, eu te vejo muito o que me deu. Eu me engano, eu me engano, e as feridas eu vou te avançar. Depois de tudo que você encontra, eu vou te sofrer o meu, eu me engano, eu me engano, eu te vejo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coca, 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 coca.